Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, não esquece de se inscrever pra não perder nenhuma faxina Bom, então como vocês podem ver a casa já tava um pouco bagunçada, eu comecei aí arrumando a parte do chão perto do rack e varrendo um pouco da sujeira pra não ficar espalhando ela pela casa inteira Aí eu comecei a tirar as coisas ali na lateral pra limpar também, porque tinha um pouquinho de pó E comecei a limpar as coisas do rack, porque tinha algumas coisas que a gente deixou jogada ali em cima Olha o ponto de roupa que tinha pra dobrar, e eu já separei E fui guardando as coisas também que eu tinha colocado em cima da cama Aí eu comecei a dobrar as roupas, porque gente tinha muita roupa pra dobrar E aí, sabe, quando isso fica espalhado na casa, só piora e aumenta a bagunça, né? Então, eu arrumei e comecei a dobrar todas as peças de roupa E aí eu fui sempre guardando, que era a roupa de cama, que era a roupa do meu marido E as minhas roupas também E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu limpo com detergente e a buchinha, é só isso Aproveitei pra passar uma buchinha ali no azulejo Depois eu seco com um pano pra tirar toda a umidade que fica com a buchinha Fui aí pra essa outra parte, comecei a arrumar os lixinhos que estavam espalhados E essa parte da lavanderia eu já recolhi a roupa do dia que tinha secado essa camiseta dele, nova Dei uma passadinha de pano ali em cima do ralo oculto que tinha sujado um pouquinho E limpei a outra parte também Limpei os quadrinhos, a torneira e fechei ali a portinha Ah, eu fui testar gente, esse relógio que o Di comprou pra ver se ficaria no lugar desse quadrinho Olha como ficou bonito e combinou Aí eu separei pra... aí eu tirei e depois separei pro Di colocar pra gente ficar bem bonitinho Porque na hora que eu coloquei o preguinho não ia segurar ele certinho A pia ela tava complicadíssima, então eu já comecei tirando esses panos daí E colocando pro lado da lavanderia E tirei também o capacete e as coisas que estavam ali em cima da área do fogão Aí como tinha muita bagunça no chão Eu decidi dar uma arrumada nessas roupas Então comecei a separar as roupas ali E não deixá-las jogadas e espalhadas Porque aí eu já ia aproveitar o tempo que eu lavo a louça É o tempo que eu ia deixar as roupas lavando também pra depois só secar Só dobrar na verdade E aí Pronto, agora eu tô colocando aí a roupa pra lavar E deixa a máquina trabalhando em paralelo com as outras coisas Comecei a varrer aí a sujeira pra não ficar varrendo o lixo Ou chutando o lixo na verdade Porque suja muito, né gente? Aí eu não queria deixar aí bagunçando Então eu fiz isso E as roupas que eu não ia lavar naquela hora Eu deixei todas no cesto juntos Porque depois era só colocar na máquina também E aí 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 A gente ganhou um jogo de cozinha, aparelho de jantar, sabe? E eles estavam dentro da caixa ainda. Aí eu separei e guardei eles num armário do lado, pra não ficar com essa caixa parada aí, e já coloquei pra jogar fora quando a gente levasse os lixos lá pra baixo. Dei uma passada de pano nos armários, tava com um pouquinho de pó, e eu aproveitei pra tirar algumas manchinhas que tinham respingado quando a gente faz comida. E aí E aí E aí E aí E aí Aproveitei pra arrumar o meu cantinho de trabalho, então eu comecei a tirar as coisas da mesinha e limpar ela também, porque eu já tava mais que na hora, né? Então, deixar tudo bem arrumadinho e limpinho. E, gente, olha esse fim de dia, como que tava maravilhoso! Teve uma coisa que eu fiz aí que ajudou muito que foi arrumar a louça pra lavar. E aí eu continuei lavando a louça aí Pra tirar essa bagunça. Como a nossa casa é pequena, tudo que fica espalhado em cima das coisas dá uma sensação de muita bagunça. Então, eu gosto de sempre deixar a louça lavada e depois secar e guardar pra não dar essa sensação, sabe? De que a casa tá bagunçada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só que satisfatório, tudo ficando bem limpinho, né? Do jeito que a gente gosta E aí eu deixo a louça ali escorrendo e secando sozinha por enquanto que eu vou fazer outras coisas E aí essas panelas eu deixei de molho pra fazer e lavar outro dia É isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal Um beijo, até a próxima e tchau!